Quero duas asas pra mim voar, dinheiro e amor. É isto que eu quero, sem enrolação. Fui claro, cristalino. Eu ouço, eu ouço isto, porque eu sou uma médium. Eu sou xamã, eu sou sacerdotisa. Eu ouço isto da humanidade. É o desejo, é o clamor geral. Eu quero, eu quero duas asas pra mim voar. Dinheiro e amor, é isto que eu quero. Então, vamos fazer essa simpatia com muito amor, com muito carinho, porque essa simpatia vem lá da época dos, olha, vamos falar assim. É da época das pirâmides do Egito. Da época das pirâmides do Egito. Mas, há um livro secreto que as pessoas não possuem acesso. Mas você agora vai ficar sabendo dessa. Olha, você vai conseguir aí uma asa, igual esta ou diferente. Agora, tá fácil de conseguir. É época de carnaval, tá fácil de conseguir. E você vai colocar em cada asa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis estrelas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vão formar doze. E você vai escrever, vai escrever, de um lado, amor, de outro lado, dinheiro, dinheiro. E você vai, todos os dias, eu disse, todos os dias, colocar estas asas, olhar-se no espelho e dizer, já tenho estas asas para voar, dinheiro e amor. Agradeço ao universo por esta oportunidade. Já imprimi na substância amorfa do universo o meu desejo. Obrigada, universo querido. Obrigada, já entrei no fluxo. Eu tenho o poder. O poder está em mim. O universo está em mim. E eu já tomei posse. Amém, amém, amém. Olha, não tem erro não, viu gente? Sucesso. Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever.